Você vai ver comigo agora o drama das pessoas que vivem nas ruas aqui de São Paulo enfrentando a pandemia e agora, nesses últimos dias, enfrentando aí uma frente fria bastante gelada, hein? As noites de São Paulo têm sido frias mesmo. Mais de 20 moradores de rua morreram com a Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. Os médicos estão fazendo um alerta de que a exposição ao frio está reduzindo a imunidade da pessoa, aumentando a predisposição principalmente para doenças respiratórias. A Ingrid Gribel, ela foi para a rua acompanhar aí o trabalho desses voluntários que ajudam os moradores de rua aqui na cidade de São Paulo e você vai assistir comigo agora. Longe dos olhos da população, fazendo viaduto a casa que não tem. É horrível. Os pés você não sente, as pernas você não sente, o braço você não sente. Tem que um falar com o outro, acender uma fogueira, tipo, para ficar limpo. É horrível. Dias e noites gelados. Os mais frios do ano até agora. E ainda tem o vírus para tirar o sossego e a saúde de quem nem máscara tem. É colchão no concreto. É fogo num pedacinho de madeira. Mas eu vi que o senhor monta aqui um esqueminha para ficar um pouco mais quente. Aqui, aqui dentro é onde está a minha ferramenta e é onde está meu colchãozinho e minha cobertinha aí dentro. É gente que corre mais risco de morte em pandemia por causa da queda de imunidade na época mais fria do ano. Quem está na rua já não se alimenta de forma adequada. Então o sistema imunológico dele é deficiente. Não tem a boa higiene, o que a gente pede, inclusive agora na pandemia, de lavar a mão sistematicamente. Encostou, lavou, para não levar o vírus para o rosto, para não espalhar para outras pessoas. Então fica defasado nessa parte. E com a queda da temperatura, as mucosas ficam muito mais secas. Então aquela barreira que a nossa mucosa, da boca, do nariz e do olho que tem, que impede a entrada de bactérias, vírus e fungos, ela fica totalmente desconectada, permitindo assim a infecção por germes que são patológicos. Desde o início da pandemia, 22 pessoas em situação de rua morreram aqui em São Paulo depois de contrair o coronavírus. A maioria, homem, 17, com mais de 60 anos. Além do atendimento nos hospitais públicos da maior cidade do país, essas pessoas só podem contar com a solidariedade de quem enxerga dor e sofrimento na vida de quem pouco tem. E quando chega o amanhecer, é mais frio. Aí você morre, não aguenta. Cobertores, gorros e meias são como presente para quem carrega só a roupa do corpo. Se não fosse doação, como é que ia ser? Nada. Annelise sai por aí sozinha para fazer a doação. Desde a pandemia, as ações em grupo das ONGs foram suspensas por medida de segurança. Eu vou te entregar então um gorrinho e uma meia, para você dormir mais quentinho hoje. E mais uma cobertinha, tá bom, Mar? Para você ficar mais quentinho. Então, se você tirar da sua bolsa para dar uma bolacha, se você se preocupar em olhar e pegar uma meia, um casaco que você está lá, você pode trazer e entregar. São poucas atitudes que já fazem diferença e qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa estar dentro de uma ONG. Você pode passar, tem um agasalho a mais dentro do carro e entrega, porque para eles faz muita diferença. De forma emergencial, a Prefeitura de São Paulo criou oito novos centros de acolhida, com 680 vagas e que funcionam 24 horas. Um deles é específico para atender pessoas com a suspeita da doença. Só que por aqui, nem todos aceitam ajuda. Nem todos querem ir para albergue. Não há mais resquício de lógica na mente de quem passa tanto tempo na rua. Como é que tem sido passar? Noite gelada, assim, debaixo de viaduto. Fácil, fácil e bom. Cada pilar de um viaduto barra o vento gelado que sopra sem direção. Um deles dá para ler que juntas as pessoas são mais fortes. A recompensa é gratidão. Bacana! Agora é coquete, né, irmão? Que sensibilidade da Ingrid, né, em desenvolver um texto tão bonito para uma reportagem que retrata a dura vida dessas pessoas. Parabéns, viu, Ingrid Gribel, pela sua habilidade em conseguir falar coisas lindas, mesmo diante de tanta dificuldade. Parabéns, viu, Ingrid Gribel, pela sua habilidade em conseguir falar coisas lindas.